Salve galera, beleza? Meu nome é Thiago, tô aqui pra fazer mais um vídeo. Então galera, no último jogo o Roberto Firmino foi expulso. E se eu falar vocês não vão acreditar. Eu fiz o gol de bicicleta com o... Eu fiz o gol de fato. Mano, eu não sei como eu não consegui, como eu perdi essa gravação. E eu não consegui salvar no Rappler porque eu fiz o gol de bicicleta com... Com... É Dremilitão. Mas é isso. Vamos começar a partida aqui. Eles vão jogar de branco, né? Vão jogar de vermelho. E branco. Aí não vai ter que jogar nessa formação mesmo. Aquela outra formação lá... Que eu tava usando no jogo passado e não tava adiantando nada. Tabelinha de história do André Gomes. Sou boa nele. Quase. Vou tentar falar menos nesses jogos aqui. Richardson. Hazard passou. Saiu goleiro? Quase. Olha a boca. Olha a boca. Gabriel Jesus. cobrei errado Jesper Sillis ninguém tá entendendo nada porque ele tá saindo proteja a bola e o time não ixi, vou tomar golaça boa, deu a falta, fez a falta Fernandes Gabriel Jesus no Richards gol, Hazard meteu no rango Hazard roubou a bola quer dizer, não conseguiu roubar tô com a bola gol do Richardson boa, Hans Vai mandar pro Richarlison Mandou Covacite Richarlison Sai, galera, sai pra você ver Trava só um Hazard Hazard Que isso, mano Ó Depois dessa... Tchau, Hazard Depois desse lixo Essa bosta aí que você fez Não merece ficar no campo, não Coloquei o som que vai jogar melhor que ele, com certeza Que gol é esse que ele errou Eu consigo tocar no som São ele sozinho fora da área Entra o parede Aí, ó, viu? Dragão, missão de som Impedimento Roubo São... Ah, não, achei que ele... O som tá aqui mesmo Nossa, achei que tinha entrada, hein? André Gomes Nossa Passou bonito Golaço André Gomes Ó que golaço Ele veio aqui, ó Dribou Deixou o único Aí voltou o time Ele fez esse golaço Richard Gool dele Só um roubou a bola Ninguém vai marcar o som? Ele vai... Ele entrou agora, quer deixar o dele Olha o gol Pênalti 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 Olha o que ele fez Eles ainda querem brigar Não, não Olha a foto Ó Ó Eu isolei Mas olha a foto que eu levei também André Gomes Não Não, eu só vou deixar porque ele não fez gol ainda Isso aqui é pra entrar Olha o gol Manolas E Charles foi uma sobra Quase Cabeça Quase Vai conseguir passar de um... Dos dois, será? Vai deixar de estar daqui, então Travessão E esse jogo não vai acabar, não? Finalmente Messi Mbappé Tô querendo, hein? Tchau, Jesus Volta em Mbappé Volta onde você não deveria ter saído Não sei nem porque eu vendi ele Deixa a informação que eu gostei Cadê? Eu quero melhorar tudo deles De cada um Mbappé É o que eu vi Isso parece que eu já ganhei, né? É Só falta isso aqui Chegar na final Tô nas quartas Ó Por isso que eu não vi De roubar o Firmino Oito assistências Vamos jogar no segundo jogo Que o time estoura Não, valeu Ele reserva Ô louco, eu achei que ele era titular Eles vão jogar Com a deles É, vamos jogar com essa preta Que pode dar diferença E começa o jogo, Tony Kroos E Charles Ele viu o som passando Som, som de novo Casemiro E volta pra ele Solta a bomba aí, Casemiro Quase Som, boa som Ele achou que tá roubou Vai, som, se você não fazer Gol Som de novo Quase que vai outro jogador Deixa eu ver quem que é Aqui, ó Ó, quase que o pombo rouba o gol dele, ó Ó, o pombo queria roubar o gol, ó Ele é pilantra Ele é pilantra Ele é pilantra Ele é pilantra Quase 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 que vai outro jogador 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 Então, que vai outro jogador Agora eu gostaria que ouvi você Passa, son. Passa, son. Ele vai cruzar a mesa só pra enganar Hardwick. Ele vai botar a bola. Firmino? Firmino não. É isso aí. A gente parece que chegou para a esquerda e aí, 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 tá bom lá? Vamos lá, vamos lá. Segundo tempo começa. Coutinho? Vamos fazer a tabelinha no alto. Tocou. Não. Eu vou botar a bola para o goleiro. Vai recomeçar a tabela no alto. Amarelinho, hein, juiz? Tabelinha no alto. Nossa! Nossa! Pensou fazer esse golaço? Toma aí. Melhor não jogar no chão mesmo porque a tabelinha é bonita, mas não tá rendendo nada. Só um macho. Toma. Ninguém mais se atreve a vir pra cima. Som. Nem o goleiro. O goleiro tá com medo. Sai, goleiro. Sai. Sai. Sai certo. Vem. Go! Go! To. Quase. Pombo Pega o pombo Pega o pombo Sala pra fazer o seu Golaço Se não me engano foi de fora da área Ah não foi de fora da área Mas foi de longe Golaço Quando for Golaço não vou nem gritar Agora pra terminar Agora pra terminar Colocar Isso Ah esse aqui já tava Tudo sem Agora o próximo Som Ah então Então galera Acho que eu vou deixar esse vídeo Por ali Não Pensando bem Jogar online Será Ah não Começa Ô louco O jogo da Fazer assim ó Colocar ele aqui Daqui Não Colocar o Firmino Não Não vai dar certo Arrasar aqui Não Começar Logo a partida É mais brincando com nós É nossa hein Nossa hein É louco Os caras roubando Som Vai pegar um contra-ataque Som tá cortando pro meio Levantou a bola daqui Mão fora da área Bufão Coleiro Mó Loucão Lá Richardson Quase Som roubou pro Richardson Gol Toma Vem em cima Vai Pênalti Nem cartão Não vai dar né Não Peraí Tem alguma coisa errada Coloca Tá contrário Falta é som Pênalti Isso Agora sim Tchau Som Eita Virou até o mortal Coutinho Tá bom então Vai mandar o balão Para o Dara Um e não ser de silêncio Pro Barça Pro PSG Peraí Um minuto de silêncio Já deu já Só um contra-ataque Coutinho fez Então ele consegue também Ô louco Ô louco Toma É Casemiro Casemiro Ninguém aguenta Ó Coutinho Militão Militão que fez Gol de bike Mano Eu ainda vou fazer Outro gol de bike Com ele Pra vocês não acreditarem Tó Quase É que agora Agora a bola Cospia Tó Pra você ver Pra você ver Como é bom Na entrada Forte nos outros Na hora do pênalti Só que resultou Em tomar um gol Tiago Silva Tocou 3x0 Abre o estúdio Fora lá Ah tá Achei que eu tomo O gol No ano Vou tentar fazer Aquele gol Coutinho de novo De qualquer jeito Tony Cross Quem já viu Viu hein Que eu já fiz Gosto Ó Tchau Opa Daqui mesmo Tony Cross Gol Soltou o balão De lá Pá Deu uma sapatada No goleiro Eu que sabotei Sai Bufão Sai 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 Vou ficar quieto 5x0 Fora de casa Nas quartas De final Da Champions League 5x0 Fora de casa Alex A contra-ataque Tá bom Então Vamos passando Cortando Para o meio Alex Pró numerais É Pro Pró Pró Já vai... Corre lá pra cobrar. Isso mesmo. Aí, ó. Viu? Viu? Só um. É nosso de novo. Ia virar uma bike. Opa. Tentei virar com o Richardson. É, vai acabar assim com a zero. Olha. Acabou. Então, galera, valeu, falou e... Fui. Inscreva-se no canal e deixa o like pra ajudar a nós. Fui. Fui. Fui.